Viva o Empelá! Viva o Empelá! Viva! Viva o Camarada Presidente José Eduardo Santos! Viva! Viva o Sétimo Congresso do Empelá! Viva! Viva os militantes de Luanda! Viva! A luta! Continua! A luta! Continua! E a vitória, Camarada Presidente do Empelá! Eu gostaria, antes de mais, de agradecer a Camarada Primeira Secretária de Luanda, que me convidou para estar convosco nesta marcha. Sentimos satisfeitos pelo convite e também, mais ainda, pelo facto de ter encontrado e visto participar desta grandiosa manifestação de solidariedade ao Empelá e de carinho ao Camarada José Eduardo Santos a presença de todos os responsáveis do Governo, do Partido, aos diferentes níveis. Viva o Camarada Presidente José Eduardo Santos! Camarada Presidente José Eduardo Santos! Na verdade, Camaradas, a razão de ser da nossa concentração aqui no Campo do Felício foi exatamente aquilo que a nossa Primeira Secretária de Luanda disse. Viemos aqui para saudar o Sétimo Congresso, mas também expressar a nossa solidariedade, manifestar o nosso apoio e carinho ao Camarada José Eduardo Santos, a Presidente do Empelá. Nós não viemos para esta praça, para este Campo do Felício, para fazer discursos. Viemos aqui exatamente para dizer apenas duas coisas. A primeira, que todos temos de trabalhar. Temos de mobilizar os cidadãos, de um modo geral, a nível do nosso país, mas em particular da província de Luanda, para que todos juntos nunca existemos. Vamos todos juntos ao registro. Essa é a nossa tarefa agora, de todos os militantes de Luanda e de todos os cidadãos de Cabin do Ocurão. Viva os militantes organizados! Viva os militantes organizados! O registro é fundamental para assegurar então a vitória que a nossa camarada aqui disse. Não há vitórias antecipadas, camaradas. Para isso temos de trabalhar. E é preciso começar agora. E a primeira tarefa que temos todos nós, enquanto militantes do Empelá, é de irmos todos ao registro. Certificar-nos se efetivamente os nossos nomes são verdadeiros, são reais aqueles que constam do nosso cartão de eleitor. verificar se a residência que está inscrita no nosso cartão é verdadeira, é a melhor, é a adequada, é aquele exatamente onde nós vivemos. E desta feita, acabamos diante dos responsáveis que estiveram a trabalhar em todo esse processo de dizer que estamos vivos. Fizemos assim a nossa prova, a nossa prova de vida. E aí, vamos saber que efetivamente o que temos é verdadeiro e que realmente então os órgãos responsáveis por fazer o registro vão dizer exatamente que nós estamos vivos. E aí para lá com o povo! E aí para lá com o povo! E aqui, então, intervêm fundamentalmente os primeiros à direção dos nossos capos. os primeiros vão descartar os capos, que têm que trabalhar com os militantes que integram o seu capo de maneira que sejam também os primeiros a ir ao registro, que vai começar exatamente no dia 25. Depois de haver a prova de vida, se fazer a prova de vida, então, haverá uma segunda fase em que os responsáveis ligados ao processo vão tratar de emitir cartões para aqueles que até agora nunca votaram, nem nunca o tiveram. Ou seja, os jovens que não votaram em 2012, agora estarão em condições de votar em 2017. Portanto, estes vão também captar nos seus documentos da maneira que possam obter o seu cartão filérico. também nesse período que se vai abrir, exatamente no mês de outubro, todos quantos perderam o seu cartão de eleitor vão ter a oportunidade de receber uma segunda via, o novo cartão. Nós precisamos todos de ter saúde e força para podermos trabalhar e lutar de maneira que no próximo ano sejamos todos em condições de ir às eleições, votar e ganhar as eleições em 2017. Esse é o meu pedido enquanto primeiro secretário da província de Luanda, do MPLA. Botam palmas, camaradas, botam palmas! MPLA com o palco! MPLA com o palco! A outra tarefa que temos também pela frente no âmbito do nosso partido tem a ver com o crescimento de mais militantes para a nossa organização política. A camarada primeira secretária do município de Luanda diz que estava satisfeita com o nível de crescimento. Eu ainda não estou. Eu quero que os CAPES continuem a trabalhar, a mobilizar, a transmitir confiança aos cidadãos de maneira a tigrefe do partido. A nível urbano os CAPES não devem ter mais do que esse número de militares, ou seja, 50 militares. Quando ultrapassa, então é preciso fazer uma assembleia para deslumbrar. E aqui no CAPESET há este problema que é preciso resolver. Só fazer um apelo aos membros do Comitê de Ação do CAPESET, alguns dos quais até são do Comitê Provincial do Partido de Luanda, para que realmente ilucidem os responsáveis dessa organização de base de maneira a que se cumpra este objetivo. A última questão que eu queria também transmitir aqui a todos os militantes, amigos, simpatizantes e cidadãos de uma forma geral, presentes neste campo, entre que a nível dos Comitês de Ação se devem promover iniciativas para ajudar a limpar a nossa capital. Nós temos largos sujos, temos jardins destruídos, temos praças abandonadas, temos passeios dos nossos bairros todos sujos. Todos nós devemos juntar a iniciativa e o esforço que o governo angolano está a fazer neste domínio, de maneira que tenhamos uma cidade bonita, mas também acima de tudo, todos nós vivamos saudáveis, temos que ter saúde e só com saúde é que conseguiremos trabalhar. trabalhar e enfrentar os desafios que Angola tem, que Luanda tem, poder ajudar as nossas famílias, melhorar a nossa renda familiar e, enfim, sermos felizes também, como os outros. 빼 a nossa钱署... ignorant ... pura... pra isso, caros cabarados, Conforme eu disse há pouco Eu não vim aqui para fazer um comício Vim apenas a convite da primeira secretária E ela disse aqui Que vocês queriam que eu dissesse algumas palavras Estou a fazê-las E naturalmente não vou ser muito Finalmente, na verdade Agradecer a todos vocês Foi naturalmente uma marcha bonita Muito participativa O campo do Felício não tem espaço para todos nós Mas na verdade Não sei onde é que depois iremos mais daqui uns dias Se calhar para nos juntarmos Para encontrar um espaço melhor do que este Mas o Anda só foi capaz De trazer os militantes para aqui Porque disse que não podia ir para a Cidadela Porque a Cidadela era longe A Cidadela era muito grande Bem, mas na verdade estamos aqui Num espaço bonito Cheio de cores Representando todos os nossos distritos urbanos De Luanda E por isso Salto, parabéns Somos milhões E contra milhões ninguém combate Somos milhões Vivo Ampera Vivo Ampera Vivo Ampera Vivo Camarada Presidente Eu participei Na verdade Em quase todas as marchas Que se organizaram Nos municípios da província de Luanda Mas esta superou a expectativa Matam palmas Onde está o barulho da alma O barulho da juventude O barulho de Luanda Luanda Estão de parabéns Quando se comportar assim Sempre Sempre E também em 2017 Então eu vou acreditar Que vamos ganhar Vivo Camarada Presidente Jair José Eduardo Santos Vivo Candidato do Povo Angolano Precisamos Todos os dias De dialogar com os nossos vizinhos Falar com a nossa juventude De maneira Aquela compreenda A razão de ser da nossa luta Porque o EPLA Continua a governar Angola O EPLA continua a governar Angola Porque é o partido mais forte É o mais capaz Até o mais querido Do povo É ou não é verdade? Luanda é A trichera firme do EMPLA Luanda é A trichera firme do EMPLA Luanda é A trichera firme do EMPLA Então precisamos De infundir confiança A todos os cidadãos De maneira Que aceitem O nosso programa Que estejam Com as políticas Do governo Do EMPLA E que estejam Com o EMPLA De um modo geral Por isso Eu peço A todos vós Que acreditem Do EMPLA Acreditem No camarada Presidente José Eduardo Do Santo Acreditem Acreditem No nosso governo Tenham esperança De que dias melhores Virão Nós já tivemos momentos Muito mais difíceis Do que aqueles Que hoje vimos enfrentando Superamos Nós fizemos Nós fizemos uma guerra Em direção Direção do nosso querido Do nosso querido presidente Apoio 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 A sua candidatura É o que eu vou fazer Na segunda-feira Viva o EMPLA Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos Não podia terminar esta minha breve intervenção Sem de novo E uma vez mais Agradecer a todos Todos mesmo Pelo fato De estarem aqui no campo do Felice Obrigado Alma me ajude Vai ensino Vai levar a pensar em um centro Vai levar a pensar em um centro Vai ensino Vai levar a pensar em um centro Criar em todos os dias Criar com os olhos secos Como dizia O saudoso presidente Doutor António Agostinho Neto Também Quero agradecer a todos Os membros do Miró Político E do Comitê Central que estão aqui Os deputados Os ministros Por esta Manifestação De solidariedade Ao camarada presidente José Eduardo dos Santos E também De apoio Ao nosso partido No próximo dia 17 Vai haver o nosso congresso O congresso vai começar no dia 17 E terminará no dia 20 Lá vamos falar sobre muitos temas São temas que No nosso dia a dia Tem a ver com Com a nossa organização do partido Com a vida interna do partido Melhor dizendo Com os problemas da disciplina Dos militantes Que na verdade Os nossos militantes São disciplinados Eu ainda A frente dos destinos de Luanda Não vi Nem sequer Fizemos uma sanção A militante algum Porque prova bem Que a disciplina Prova bem Que a disciplina Nesse congresso Vamos também discutir Os assuntos Do governo Que tem a ver Com a economia Com a agricultura Com a indústria Enfim com a saúde Com a educação A luz A água Que continuam a ser ainda Problemas atuais Mas lá vamos discutir Não vamos discutir Aqui na praça Deixem Que nós nos reunamos lá Para trazermos Boa nova Trazermos Mensagens positivas E de esperança Para todos vocês É isso que a gente Vai fazer no congresso Viva o sétimo congresso Do MPA Viva o sétimo congresso Do MPA Viva os militantes Organizados Viva os militantes Organizados Por isso camaradas Eu termino Agradecendo uma vez mais O convite que me fizeram Porque me tocou muito o fundo Tocou no coração Eu não vim aqui para falar Mas pronto Pediram E disse algumas coisas Muito obrigado a todos Vamos agradecer o primeiro secretário Por ter falhado Vamos ouvir o barulho de Luana Vamos começar a bailar ama O barulho da ama O barulho da joia O barulho dos militantes E o barulho dos dirigentes Vamos saudar o camarada Presidente Guasmal no ar Agitem as mãos Agitem as mãos Quem não tem mão Agitem o chapéu Quem não tem chapéu Agitem a cabeça Quem não tem cabeça Agitem a tichagem Agitem 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 A vida lua Foi premiada Foi no primeiro secretário O barulho da joia Amor Europa América Voásia Oceania Em todo lado Até os confins da terra Eu vou chegar Com a minha bacia Na cabeça E aí E aí E aí E aí